Tô cansado. De quê? De tudo. Cansados faz o que eu faço. Você faz o quê? Trabalho em circo. Toma a dor? Não. Dove da morte? Não. Aliança. Eu faço o povo rir. Mas é quem é que vai me fazer rir? Sorria, você tá sendo filmado. Por nosso pai e pelo grande irmão. Estão de olho em nós, estamos sendo vigiados. A privacidade é uma ilusão. Eu infeliz fingir estar bem com a máscara de um palhaço. A fantasia é a proteção. Pra manter o corpo fechado, incorpora um sorriso falso. Já encarnei minha possessão. Se o fim do mundo está próximo, deixa eu dar minhas gargalhadas com meu tóxico. Isso me faz sentir o máximo. Vida sintética, sorriso de plástico, a cada dia mais robótico. Um coração dilata o diagnóstico. Isso me faz ser alguém ácido com piadas papéticas e um sorriso sarcástico. O destino ironiza com sua cara. Você fazendo planos e Deus dando risada. Sorrindo pras paredes, elas que me dão ouvidos. Quero morrer de rir, já que chorei ao ter nascido. Te ajudar, aliás eu vou te ajudar. Eu não quero te ajudar, agora você tem que me ajudar a te ajudar. Um belo dia eu descobri que a humanidade tá louca. E um sorriso sem graça aterrizou na minha boca. E eu não posso marcar touca pra quem só desmoraliza. Sorrindo pra todo mundo com a graça da Mona Lisa. Enquanto a carne apodrece eu sinto o cheiro das flores. Rindo da minha desgraça pra anestesiar minhas dores. Relações com os cardáveis, todos somos cadáveres. Vive melhor aquele que sabe quais são seus cárceres. Estão inventando memes só pra rir de nós mesmo. Tô num barco sem leme só, num tigre e um remo. É que a crise financeira me levou a crise de pânico. E eu buscando meios de lubrificar meu sorriso mecânico. Apostando a vida em outra faixa. Hoje a sorte sorriu pra mim, eu tava triste de cabeça baixa. Chateado com o estado, atordoado com o cheiro do medo. Vindo por todos os lados, de trás de violeta, pelas ruas violentas. Nesse globo da morte, onde os heróis são só lindas. É que hoje não dá mais pra ser H.A.S.O. Entre sorrisos e lágrimas, sou só mais um palhaço. Ei, tente não enlouquecer. Ou melhor, se permita enlouquecer. Manda se fuder no mundo e se puder sorrir. Ei, quando rirem de você. Ei, tente não enlouquecer. Ou melhor, se permita enlouquecer. Manda se fuder no mundo e se puder sorrir. Ei, quando rirem de você. Ei, tente não enlouquecer. Ou melhor, se permita enlouquecer. Manda se fuder no mundo e se puder sorrir. Ei, quando rirem de você. Ei, tente não enlouquecer. Ou melhor, se permita enlouquecer. Manda se fuder no mundo e se puder sorrir. Quando rirei de você A CIDADE NO BRASIL